E já vamos dar prosseguimento a nossa conversa, agora com o Papo de Esportes. Professor Ronaldo Abrantes já está aqui no nosso estúdio, Edson Onda também já está a posto. Professor Ronaldo, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvinte. Aquela dança das cadeiras, nessa dança das cadeiras o Flamengo perdeu o Wagner Lovia. É, mas não só a minha opinião, mas a gente percebe aí na imprensa em geral, o pessoal está apoiando a diretoria. Se a gente for analisar e daqui a pouco a gente pode até comentar um pouco sobre isso. Então vamos deixar pra comentar daqui a pouco, porque nós temos uma crônica a ler. E vamos à crônica do professor Ronaldo. É, e foi dado a largada aí ao BBB, o BBB do futebol. Coincidência ou não, o BBB da Globo iniciou na mesma semana do BBB do futebol. A partir aí do dia 10 de janeiro, que foi terça-feira passada, boa parte dos brasileiros começaram através da Rede Globo de televisão a espiar o dia a dia de algumas pessoas, que irão, de todas as maneiras e apelações, tentar aproveitar a oportunidade para, através do seu desempenho, conquistar aí uma vida diferente, onde poderá haver muito glamour, fama e dinheiro. Um jogo onde cada um tenta sobreviver aos olhos de observadores, que estarão decidindo o futuro desses jogadores. Bom, vocês devem estar então tentando enxergar a relação do BBB da Globo com o futebol. Pense bem, se não há relação. A Copa São Paulo de Futebol Júnior é hoje a maior vitrine de observação e identificação de craques, com potencial de se transformar em valiosos contratos e receitas para empresários e clubes de futebol. Em função disso, centenas de olheiros nacionais e internacionais estão espiando e vasculhando em cada jogo a procura dessas pérolas e máquinas de fazer dinheiro. Por outro lado, adolescentes e jovens estão na grande expectativa de ser observado e atraído por um grande empresário e também conquistar uma vida diferente, onde há glamour, fama e muito dinheiro. Um jogo onde também cada um tenta sobreviver aos olhos de observadores que estarão decidindo o futuro desses jogadores. Isto é ou não é um BBB do futebol? Pelo menos, é a minha opinião. Olha só, moxa, mas é verdade, não parece? Está todo mundo de olho, não é uma vitrine, não é, de fato? Muitos. Aliás, é uma vitrine milionária, não é, professor? Muitos olheiros de outros países, da Europa, principalmente, estão observando, porque sabem que realmente ali tem muitas pérolas, não é, que vão realmente se transformar aí em muito dinheiro. Pois é, Edson Wander, você gostou da ida do Wagner Love, embora? Ô, Otávio, é um prejuízo. Você me ouve bem aí? Eu não estou ouvindo. Sério? Está baixinho. É? Aqui está certinho? Bom, enfim. Enquanto você ajusta aí, eu volto aqui ao professor Ronaldo. Está me ouvindo bem? Está muito baixo. É? Sério? Mas está valendo. Vamos lá, vamos lá. Então é o seguinte, a saída do Wagner Love, ela representa um prejuízo financeiro para o Flamengo. Está certo que o Flamengo, ele abre mão do Wagner Love nesse momento, porque ele não tinha condições de honrar o compromisso. O Wagner Love vem para o Flamengo custando 10 milhões, o Flamengo paga 4 milhões e fica devendo 6 milhões. Como não tem condição de acertar esse restante, ele meio que devolve, entra em acordo com o Wagner Love, CSKA e assim por diante, e devolve. Ou seja, o Flamengo pagou 4 milhões para ter o Wagner Love por um ano. Por outro lado, é um prejuízo, mas por outro lado, nessa gestão de acertar o clube financeiramente e administrativamente, acaba sendo importante para que o Flamengo possa honrar os compromissos como os salários que devem ser pagos. Se eu não me engano, o Flamengo tem cerca de 700 funcionários. Então, esses salários precisam ser pagos todo mês, tanto de jogador como, enfim, de toda a equipe que faz parte do Flamengo. E acaba sendo, nessa gestão de arrocho, vamos colocar dessa forma, acaba sendo importante a saída do Wagner Love. O professor Ronaldo, e o Palmeiras também está chegando com reforços importantes, né? Parece que ele vai querer ser campeão da Série B. É, está insistindo no Riquelme, né? Mas com um certo temor em função que o Riquelme pode vir a ser um outro Valdívia, né? Em relação a problemas. O Valdívia continua, né? O Valdívia está ficando no Palmeiras, por exemplo. Está ficando, é... Vamos ver como é que vai ser a briga de ego, né? Não sei até que ponto ele realmente gostaria de ficar, mas por questões contratuais está ficando. Agora, eu gostaria de também falar um pouco mais sobre essa questão aí do Wagner Love, porque eu vejo uma coerência na política que a nova diretoria definiu. Ela tem uma política de pé no chão, que eu acho que é importante que todos os clubes brasileiros... Tenham. Tem essa visão, porque as coisas estão chegando num ponto que extrapola, eu acho que está fora da realidade, né? E essa nova diretoria definiu uma política e está coerentemente seguindo essa política. Veja aqui, só para o ouvinte ter uma ideia, três jogadores do Flamengo, no ano passado, só três, custava mensalmente R$ 2.350.000.000. Ou seja, Ronaldinho R$ 1.200.000.000, Wagner Love R$ 650.000.000, mensal. O salário, o salário que ele ganhou, né? Estou falando de três jogadores. Vários jogadores eram, em média, R$ 400.000.000. Então, veja aqui, Renato Abreu e Léo Moura, que renovaram o contrato, mas já para um patamar diferente. Teve os seus salários rebaixados. Essa venda do Wagner Love simplesmente seguiu a política. Porque um salário de R$ 650.000.000 está hoje fora da política salarial do Flamengo. Além da dívida com o CSKA, né? De pagar uma mensalidade, que é o que devia lá para o time, né? Com o CSKA. De R$ 1.500.000 por mês. Quer dizer... R$ 1.500.000 em euro, né? Em euro. Nos próximos meses. Quer dizer, se o clube está realmente fazendo uma reestruturação financeira... Agora, em contrapartida, o Flamengo acabou de fazer um negócio da China. Embora tenha vendido para um... Se tenha emprestado para um time da Rússia. E a torcida está torcendo para que realmente esse negócio venha a fechar. Que é o empréstimo do Elton. Aquilo zagueiro extremamente contestado. O Flamengo está emprestando para um time da Rússia. a um valor de R$ 150.000.000 por seis meses. O presidente do Flamengo estava desesperado para ficar livre e ainda tendo aí um retorno financeiro. Um retorno financeiro coerente. Então, está fazendo um bom negócio. Agora, se a coerência também... Agora, eu só queria dar uma pergunta para você nesse momento, professor Ronaldo, o seguinte. Esse tipo de atitude que a presidência do Flamengo está tomando, ela também está servindo assim como exemplo para diretoria de outros clubes, no que diz respeito aos salários exorbitantes dos seus atletas, de que todo mundo começar a se conter. Porque a gente vê também que o Santos não está extrapolando, o Palmeiras, o Riquelme não vem tão caro assim, e outras contratações. O Pato, aliás, foi o único que eu achei que extrapolou um pouco nesse sentido, mas o Corinthians está com a bola para isso? Tem planejamento? Mas veja bem, por que que hoje o Corinthians pode fazer um contrato desse tipo? Porque os anos anteriores ele teve exatamente a política que o Flamengo está tendo hoje. Aliás, já desde o início dessa nova diretoria, eles têm realmente inspirado na política do Corinthians. E tem sido um manual para toda a diretoria do Flamengo, um livro que foi escrito por um ex-presidente do Barcelona, em que mostra exatamente esse tipo de gestão. É logicamente que uma vez o clube com as finanças saneadas, possibilita depois fazer grandes contratos. Isso aconteceu com o Corinthians, e isso é o que o Flamengo está buscando. Então, eu acredito, principalmente, se realmente der resultado, como deu do Corinthians, outros clubes, espero eu, que também venham a seguir essa política. Agora, um dos times também, o Edson, que começou com essa política, e arrochando o salário de um craque, só que esse salário não foi divulgado, até hoje é uma incórdia, mas com certeza reduziu, foi do Ronaldinho Gaúcho, quando foi para o Atlético Mineiro. Que ele foi para lá com um salário muito abaixo do que ele ganhava no Flamengo. Mas aí, por exemplo, são situações diferentes, o Ronaldinho Gaúcho sai do Flamengo naquela confusão toda, enfim, fica a princípio sem clube, esse tipo de negociação acaba sendo mais fácil do que a negociação de quando o Ronaldinho veio para o Flamengo, que ele vinha de um clube europeu. Deixa de ser arrocho, o presidente muito esperto falou assim, ou você aceita esse salário ou você vai parar de jogar futebol. Porque no Brasil ninguém mais vai querer jogar contigo. Agora eu acredito que o Ronaldinho, quando ele tomou a decisão que desligou, até judicialmente, do Flamengo, ele já tinha acertado o Atlético. E outra coisa, na relação com o Atlético, você praticamente não ouviu falar de um indivíduo muito conturbado, que é o irmão do Ronaldinho Gaúcho. O Assis. O Assis. Você praticamente não se ouviu mais falar de Assis, que foi o mentor de grandes confusões, até na vinda do Ronaldinho para o Flamengo. Ele é parecido tanto quanto o Ronaldinho Gaúcho. É um empresário trapalhão. O Otávio, só voltando ao assunto do Riquelme, o Riquelme tem 34 anos e não joga futebol há seis meses. Ele vem aí de várias lesões, então... De risco. É, de risco, de repente, não pode ser uma boa opção para o time do Palmeiras. E talvez no caso do Pato também, que o Pato está vindo de 16 lesões consecutivas. Então, ele deve chegar na parte salarial e deve ter também uma boa conversa. Sim, mas no caso do Pato... O pessoal da comissão, né, do Departamento Médio do Corinthians, segundo ele, fizeram análise, um estudo aprofundado e chegaram à conclusão que o Pato está em condições. Sim, o Pato é bem mais novo, né? E no índice é o contrário também, né? O cara quer tomar futura para comprar o jogador e falar assim, ó... É verdade. Depois de comprar, ele fala assim, não pode jogar. Está mais ou menos. O primeiro ataque da semana, ainda continuando dentro dessa política, é as contratações do Flamengo. Também a gente observando uma coerência, buscando sempre uma boa relação custo-benefício. O Flamengo trouxe Elias, já vestiu a camisa da Seleção Brasileira, um jogador que quando passou pelo Brasil realmente deixou boa impressão, mas dentro dessa política, um jogador que vai vir com um salário de R$ 280 mil, que é um salário relativamente... É aceitável, né? É aceitável, né? Não acha alto, não? R$ 280 mil? R$ 280 mil. Do Bahia, que foi um jogador destaque no ano passado, mas tem salário relativamente baixo. E o Carlos Eduardo, que também, desculpe, o João Paulo, lateral esquerda da Ponte Preta, foi destaque no Mogi. No ano passado foi destaque na Ponte Preta. Tudo leva aquilo que vai ser, tecnicamente, uma boa aquisição, porém com salário baixo. Bom, e o que você acha do Fluminense? O Fluminense nem precisa mexer em elenco? O Fluminense já tem o time, manteve o time, base, fez algumas reposições de elenco e é o time hoje mais equilibrado, né? Então, tudo indica, se ele manter realmente essa pegada, que ele é um favorito. O Fluminense continua favorito? Continua favorito, do jeito que ele terminou, né? As coisas mudam muito, né? Mas, hoje, ele é o favorito. Quem é que você aponta, apontaria como, já fazendo, agora é um jogo, um exercício de projeção telepática futurística. Se o campeonato brasileiro começar daqui a dois meses, quem é que você aponta como favorito? Nesse momento, lógico que as previsões são extremamente... Jogos búzios aí. De grande risco. Porque, né? Começou... Quando entra no campeonato regional e realmente já fechou, né, as contratações, aí pelo grupo você já tem uma ideia. Agora, hoje, eu diria que a gente tem que considerar exatamente o time que manteve a sua base e que era uma base forte, como o Corinthians, né, que além de manter a base, fez boas contratações, o Fluminense manteve, conseguiu segurar. Então, eu diria que são os dois candidatos aí. Mas a gente tem que levar em consideração também as outras competições. E falando de Brasileirão, por exemplo, a gente tem a Libertadores que começa e atravessa, entra depois que o campeonato brasileiro começa. Nós temos aí Fluminense, Corinthians, Grêmio, Atlético Mineiro e São Paulo envolvidos com essa competição. Conforme esses times vão avançando na Libertadores, eles vão abrindo mão do campeonato brasileiro. É o que aconteceu com o Corinthians no ano passado. Foi campeão da Libertadores, abriu mão do brasileiro, enfim. Qual é a análise que você faz de São Paulo, professor Ronaldo? O São Paulo também é o que costuma correr por fora, né? Eu diria que esse ano o campeonato paulista, pra mim, vai ser um dos campeonatos mais disputados, mais fortes, com uma boa tendência de público, exatamente em função da atualidade. o momento dos clubes, né? O Corinthians, tirando o Palmeiras, que deve encher o seu estádio na segunda divisão. Se fosse na primeira, não iria tanto, né? Mas tudo indica que se ele realmente fizer, conforme os clubes rebaixados, de ficar sempre na liderança, acaba levando um bom público para os estádios. O que aconteceu com o próprio Palmeiras, né? O que aconteceu realmente melhorar... Quando caiu? Se você for analisar a base do Palmeiras, ele é realmente ainda algo que deixa a desejar. Agora, você pega aí o São Paulo, da maneira que reforçou, manteve a base, trouxe um meio de campo bom, que é o Ganso, uma atração para a torcida. Trouxe um cara experiente na zaga, que foi o Lúcio. O Santos conseguiu trazer um jogador para conseguir conversar com o Neymar, coisa que ele não estava conseguindo, né? Que foi o Montijo, que para mim foi uma grande contratação. Ele pode até não emplacar no Santos, mas era o jogador, né? Que todo clube queria, toda torcida queria. Então, tudo indica realmente que o Campeonato Paulista vai ser uma grande atração. É ele, né? Mais do que o Carioca, né? É, teoricamente tem tudo para ser, mais do que o Carioca. E no Rio de Janeiro, Botafogo? Botafogo também, ele melhorou. Eu vejo o Botafogo para esse ano num patamar acima do ano passado, em função de ter mantido a base e ter feito algumas contratações pontuais, que ajudou realmente a reforçar o elenco. Aliás, outro destaque da semana foi a apresentação do Louco Abril, lá no Nacional do Uruguai. De volta, né? De volta. Voltou para casa. Vasco da Gama. Vasco da Gama. O Vasco, como destaque dessa semana, nós podemos ter aí a saída do Felipe, né? Que está ainda negociando a dívida, que o Vasco tem uma dívida grande, mas não foi suficiente para segurar o Felipe. A diretoria lá realmente conquistou mais ele, em função das atitudes dele. Tivemos essa semana, ontem, né? A despedida do Pedrinho, interessante, que ele jogou muito na partida de ontem, né? Do Vasco e o Ajax da Holanda. E a torcida, a própria imprensa, ficou questionando, né? Faz isso aí por quê, né? O Vasco tanto necessitando, né? Nesse estado aí de pessoas com habilidade. Mas ele realmente decidiu e ontem foi a última partida. Olha, o Vasco realmente é uma incógnita, né? Porque o elenco desfigurado, né? Eu acho que o Vasco vai ter muita dificuldade esse ano. É, provavelmente. Assim como o Flamengo também, né? O Flamengo está se recompondo, mas isso aí pode ser um processo demorado, né? Bom, Edson Wander, nós vamos então encerrando o nosso programa. O Papo de Esporte vai encerrando aqui. Muito obrigado pela sua participação, Edson. Muito obrigado pela sua participação, professor Ronaldo. O Papo de Esporte encerra agora. E o Conexão Itajubá volta amanhã.